O que você deseja em termos materiais? Você anda por um shopping center, por umas lojas assim, e a sua mente começa a te mostrar as imagens das coisas que você vê, como te pertencendo? Você já teve essa experiência? Hoje nós vamos falar sobre os desejos, as coisas que a gente quer possuir. O que você deseja? O que você deseja? Quando eu tinha 16 anos, eu entrei para um grupo de estudos filosóficos, que era muito bacana. A gente fazia estudos de religiões comparadas, a gente estudava filosofias diferentes, muito bacana mesmo. E nessa época, eu aprendi um termo, um termo em sânscrito, que quer dizer a nossa mente, aquela que eu chamo aqui no canal de cabeção. Em sânscrito, o nosso cabeção tem um nome, se chama Kama Manas. A palavra Manas, em sânscrito, significa mente. A palavra Kama, com K, significa desejo. Então, eu aprendi naquela época, que o nosso ego, o personagem, ele é formado de quatro partes. O corpo físico, a vida que anima esse corpo, que nos faz estar vivos. Um corpo de emoção, chamado corpo astral, e um outro corpo que envolve tudo isso, que em sânscrito, se chama Kama Manas, o cabeção. É isso que eu me refiro quando eu digo aqui no canal, que a gente tem um campo à nossa volta, como se fosse um ovo, e a gente mora dentro dessa casa, esse campo é a parte mais externa da nossa casa, é o campo mental, o tal do Kama Manas. E o que o Kama Manas faz? A mesma coisa que o cabeção, porque são sinônimos. Cria pensamentos, o dia todo. Que tipo de pensamentos? Já falei muitas vezes no canal. Pensamentos a respeito das coisas que você vê na sua vida, das informações que você obteve, do que seu pai e sua mãe te contaram, de como você percebe o mundo. Então, ele vai criando os pensamentos e criando uma história, de comparação, de julgamento, de crítica, etc. Mas o que o Kama Manas gosta de fazer mesmo é Kama, desejo. Ele gosta de te dar informação que vão incitar você a uma vontade de possuir aquilo. A gente tem vontade de possuir pessoas, por exemplo, nos nossos relacionamentos. A gente, quando a gente se mete na vida de alguém, nos assuntos de outra pessoa, e a gente diz, ah, aquela pessoa deveria fazer tal coisa, não deveria fazer aquilo, eu não gosto quando ele faz aquilo, isso é desejo a respeito da vida do outro. A gente quer que o outro seja nosso e se comporte daquela forma. Parece estranho, né? Eu estou te dizendo isso para você simplesmente entender o mecanismo. Lembre-se que você não é o cabeção, você não é o Kama Manas, é simplesmente um mecanismo. É como se fosse um órgão que está aí funcionando, criando pensamentos. Criando pensamentos de desejo. Então, você caminha por um shopping center, caminha pelas lojas aí do seu lugar, vê as vitrines, você assiste TV, vê os comerciais de TV. Hoje em dia você está no seu celular, fica aparecendo um monte de propagandas, de um monte de coisa. E a gente faz o quê? A mente vê aquilo, vê as imagens e você se vê possuindo aquele objeto, possuindo qualquer coisa. Não é interessante? Assim, apenas perceba que isso acontece. A sua mente deseja. Você não é os seus pensamentos. Você está só assistindo mais um comercial de televisão na TV que vive ligada dentro da sua cabeça. Eventualmente, a gente percebe reais necessidades de alguma coisa. A gente precisa, não sei, de um cobertor. A gente precisa até mesmo de um aparelho celular para se comunicar no mundo. A gente precisa de algumas coisas. Mas se você for a fundo e a fundo, será que precisa mesmo? Eu conheço gente que nem sequer celular tem. Não é interessante? Eu conheço gente que não possui nada. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu até chamo de professor espiritual, o meu amigo Michael Jay. Ele anda pelo mundo com uma mochila. E nessa mochila tem uma rede onde ele dorme, uma panelinha, uma coisinha dele esquentar uma comida, um fogareirozinho assim, portátil, e uma camisa, uma blusa. Gente, é uma mochila. E ele anda pelo mundo apenas com essa mochila. E quando a gente oferece alguma coisa para ele, muitas vezes ele só olha e para assim, antes de dizer sim ou não. Eu imagino que ele deva estar percebendo se ele realmente necessita daquilo ou não. Então, meu convite para você hoje é perceber a sua mente e perceber o quanto ela deseja. Perceber os pensamentos de desejo. E se fazer a pergunta, realmente eu necessito disso? Porque a gente vive, gente, num estresse sem tamanho para conseguir dinheiro, para conseguir os recursos, para obter as coisas que a gente deseja. Mas quem deseja? É você ou são criações mentais? Os seus pensamentos? Quanto mais a gente assiste a TV ligada internamente e os comerciais que passam na sua TV, mais você pode acreditar naquilo e, de fato, começar a acreditar que aquilo é uma necessidade, que você, de fato, quer aquilo e você quer, e você quer, e você quer. Ok? Apenas perceba isso. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente sair do estresse. O estresse do desejo. E começar a perceber o que o mundo te entrega. Eu, nos vídeos anteriores, falei um pouquinho, né? Como que o mundo foi me entregando coisas. E eu, simplesmente, fui me abrindo para as coisas que o mundo me entregava. Eu vou falar mais disso no futuro. Mas o mundo te entrega. Perceba como o mundo é generoso. Tudo o que você precisa vem para você. Então, a minha dica para você hoje é saia do estresse, das criações mentais, daquilo que a sua mente diz que você precisa. Perceba, dos comerciais internos da sua TV. Perceba isso. Saia disso. Volte o seu olhar para aquilo que o mundo te dá o tempo todo. Ele entrega, assim. A princípio, você vai perceber o que o mundo te entrega em outros níveis. Talvez no nível de uma palavra acolhedora que alguém te dá. Talvez no nível de um abraço, um sorriso. Mas depois, comece a perceber até mesmo no plano material o que o mundo te entrega. E o quanto você é bem-aventurado já, o quanto você já possui, o quanto você já recebe. Entra nessa vibração. Porque essa já é uma vibração de abundância. E tudo, absolutamente tudo na sua vida, é uma questão de mudar a sua percepção. Então, quando você sai do estresse, daquilo que você quer ter e não tem, porque o mundo não está te entregando, e entra no relaxamento e num estado até de gratidão por tudo aquilo que o mundo te entrega de graça, olha só, você está aqui agora, no YouTube, de graça. Você não pagou para isso. E você tem a oportunidade de tanto conhecimento. Não estou nem falando só aqui do nosso canal. Estou falando de muitos conhecimentos que são transmitidos gratuitamente pelo YouTube ou por outros meios por aí. Perceba o que você já ganha. Entra nessa sintonia. Que esse é o começo da sintonia e da vibração de uma vida diferente para você. Que esse é o começo da sintonia e da vibração de uma vida diferente para você. A gente tem mais vídeos por aí. E eu tenho bastante coisa para compartilhar com você sobre esse assunto. Vamos fazer da nossa vida um paraíso. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui no vídeo, que é para o YouTube entender o tipo de assunto que você gosta. Deixa um comentário para mim. Eu sempre leio todos os comentários e tiro suas dúvidas um dia, dois, três, depois que o vídeo é lançado. Ok? Um grande beijo. E aí Tchau, tchau